Neste último fim de semana, no Rio Grande do Sul, foi disputada a terceira etapa da Copa Classic e também o Campeonato de Enduras. O Curva do S esteve presente. Os velozes e furiosos da Copa Classic RS mostraram, mais uma vez, a sua força. Foi realizada no dia 8 de julho, no Autódromo Veloparque, a terceira etapa de 2012 do Campeonato Gaúcho da modalidade, com 23 carros inscritos. Na primeira bateria, o Opala 43, com Marcos Vogues, rodou na curva número 1, tendo o passagem de Mariante desviado por cima da Zebra, quebrando o spoiler e com Nilton Amaral pulando da quinta para a segunda posição após algumas ultrapassagens antes mesmo da primeira freada. Após isso, Safety Car, relargada e o panorama se alterou, com alguns carros vindo para a frente. Destaque para Rogério Franz, do Fiat 147, que largou em último e chegou em terceiro. O Passat Canhão nº 8, de Nilton Amaral, teve quebra de embreagem a duas voltas do final, quando ocupava a quarta posição geral e terceiro na categoria. O vencedor da bateria foi Diego Mariante, que voou baixo com seu Passat TS, agora com paralamas alargados e com um visual ainda mais bonito. Belo trabalho da equipe Hot Car. Eu acho que o pessoal ficou um pouco receoso, que a pista estava úmida, né? E aí de andar de pneu slick na pista úmida é um pouco complicado. E acho que foi essa a diferença ali na primeira bateria. Na segunda bateria, com piso seco, os gigantes conseguiram tração e foram para a ponta da prova. Opala nº 43, com o Ramiro Tissot e o Maverick V8 302, de Leovaldo Petri, dispararam na ponta e viraram tempos impressionantes. Na casa de 1 minuto e 5 segundos. E os colocaria à frente, inclusive, de alguns protótipos, caso andassem no gaúcho de Endurance. Cara, o carro estava espetacular. A gente fez uma alteração grande, a gente corria com o motor 4 cilindros e instalamos, decidimos instalar os 6 cilindros na segunda-feira à noite. Trabalhamos todas as noites da semana, porque a gente só trabalha nos horários de folga no carro. E viemos estrear com o 6 cilindros com pista molhada, que foi uma missão ingrata. E depois, cara, a pista secou, a gente foi ajustando ele ao longo do final de semana e o desempenho ficou excepcional. Ficou muito melhor do que a gente imaginou. Muito melhor do que a gente podia imaginar. Pelo tamanho, pela proporção da mudança que a gente fez e pelo prazo que a gente fez, cara, nos surpreendeu. Nos surpreendeu o desempenho do carro. Apesar de acabar a bateria na frente, o Opala 43 ficou em segundo na somatória, ficando a vitória na FL2 para o Maverick de Petri. O Passat Canhão nº 8 de Newton Amaral fez bateria de recuperação, largando em 15º e terminando a corrida em 4º no geral e 2º na categoria. Outro destaque foi o Itadeu S. Weller, um Fiat 147 nº 12, exemplarmente preparado pela Metal Garage Overboot. E na sua segunda prova na categoria, andou muito forte. Inclusive, perto de carros de categorias superiores. Demonstrando ser forte candidato ao título na categoria B, em disputa com Fernando Lec e seu Corcel 1, nº 7-4. A próxima etapa da Copa Classique será no dia 26 de agosto, em Guaporé. Após um sábado chuvoso e bastante instável, e um início de domingo com muita neblina no autódromo, resultando em atraso no início da programação da terceira etapa do gaúcho de Indúnes, no Veloparque. Mesmo assim, a prova teve presença de sol e pista seca na disputa, que iniciou bastante movimentada, com alguns acidentes e intervenções do safety car logo nas primeiras voltas. Na categoria 4, a disputa seguia acirrada após a pole da Ferrari 430, nº 18, de Fernando Poeta, Alexandre Silveira e Giovanni Bianchesi. Que manteve a liderança, mas sempre seguida de perto pelo Ford Fusion nº 9, de Anderson Toso, Carlos Steyer e Daniel Seulino. É, nós tivemos uma dificuldadezinha na corrida que deu muito safety car, muito acidente, muita batida, muito tudo, né? E só que em três anos de pilotagem que eu estou andando no Endurance, foi a primeira bandeirada geral. A gente ficou muito feliz, muito satisfeito pela vitória, e foi muito emocionante repartir isso com todo mundo que estava na corrida também, que presenciou, que foi uma corrida maravilhosa. Na categoria 3, o Spyder nº 2, de Leandro Loft, foi o vencedor da categoria, que se mostrou bastante disputada. Sendo acompanhado de perto pelo Spyder nº 8, da MS Racing, do trio Tomedi, Soares e Soares. E do MSR, da equipe Sati Nafta, que contou no comando da terceira hora de prova do trio Hard Junior, Sati, e do estreante na categoria Maurício Pereira, que se mostrou bastante adaptado ao carro durante a prova. E na categoria 5, a vitória foi de Márcio Martins, do gol nº 53. A categoria registrou novamente recorde de inscritos com 10 carros alinhando no grid, que teve a pole position e volta mais rápida na etapa registrada pela dupla Délcio e Marcelo Dornelles, que cravou o tempo de 1 minuto 9 segundos 014, e travou belas disputas com os carros de Dal Bosco e Matsu, da Mar Peretti de Guaporé e da equipe Terres, que concluíram a prova com apenas uma volta de diferença entre os carros. Já o Veloz Uno de Aldoir 7 fez uma bela apresentação, mas enfrentou problemas. E princípio de fogo em seu carro, que foi prontamente reparado e recolocado por sua equipe de volta, na disputa terminando a prova na sétima colocação na categoria. Já o Audi do trio Amorim, Carlinhos e Tiel de Andrade, retornando à etapa para vencer na categoria 1, como o único representante dos motores turbo. E agora o segmento de arrancadas. Arrancada, com o apoio de FuelTech, injeção eletrônica programável. Master Power, turbos de alta performance. E Full Power. Acesse o site www.nitrando.com Beleza, que está aqui comigo agora é o Agno, responsável pela Cronocar, um dos melhores sistemas de cronometragem de arrancadas do Brasil. Ele que faz Curitiba, aqui em Floripa, Estado de Santa Catarina, vai para o Nordeste, para o Brasil todo. O Agno fazendo esse grande trabalho, que é primordial na arrancada, que é a cronometragem. Agno, conta para a gente um pouquinho desse equipamento. É um equipamento importado, nacional, foi desenvolvido por vocês. Conta um pouquinho da história dele para mim. Bom, tem componentes aqui importados, que são os sensores, são todos sensores banner, usados na NHRA também. E tem equipamento aqui nacional. Nós desenvolvemos aqui também equipamento. Sempre estamos desenvolvendo aqui para a arrancada, como é um laboratório para os pilotos e preparadores. É para a cronometragem também, a gente sempre está inovando. Só para a galera de casa entender, como funciona o sistema de cronometragem da arrancada? O cara vem, fez o burnout, aí acendeu o pré-stage, acendeu o stage, daí para frente. Bom, a cronometragem, na verdade, o nosso trabalho aqui é aferir e mensurar tempos, né? Mas quem faz tudo isso, esse procedimento é feito pelo próprio piloto. No caso, como você já falou, já sedentou, pré-stage, stage, assim que eles estão preparados, nós só liberamos o computador. Então, para nós aqui, é só pegar o número do carro. Quem vai fazer reação, quem vai fazer tempo de pista, reação é piloto, tempo de pista é o carro, né? Então, tem que ser o conjunto. Tá certo. Obrigado, Agno. Valeu mesmo pela explicação aí, ó. Tá vendo, ó? O cara que curte o Curva do S, conhece até o que é a cronometragem. Arrancada, com o apoio de FuelTech, injeção eletrônica programável, Master Power, turbos de alta performance e Full Power. Acesse o site www.nitrando.com O Curva do S faz uma pequena pausa no esporte interativo. Logo após o intervalo, falamos de rali. Música Música